Olá, boa noite para você que nos acompanha. Hoje recebemos aqui nos nossos estúdios o secretário-adjunto de Agricultura de Erechim, Lindomar Cosman, que vai falar um pouquinho sobre essa questão da estiagem, as perdas na agricultura. Boa noite, secretário. Boa noite, boa noite, que nos assiste, do TV Bom Dia, Unidade de Chinês, principalmente o nosso pessoal do interior, que está sofrendo mais uma vez, infelizmente, com a estiagem que assola a nossa região. Como nós comentávamos aqui, secretário, um ano acaba sendo herança do outro, já são praticamente três anos que a nossa região sofre com essa questão da estiagem, que abala todas as áreas da agricultura. Exatamente, colocaste perfeitamente. Então, já vem há três anos sofrendo com a estiagem na nossa região, principalmente falando do nosso município de Erechim, são três anos consecutivos de estiagem, é onde a gente já, o agricultor não precisa se recuperar a questão de uma estiagem, já vem a outra. Então, assim, a gente está tendo muitos problemas, a questão de água, a questão da produção, a questão, tudo que envolve a questão da agricultura, está sofrendo e sofrendo muito com a estiagem novamente, né? Falando do milho em especial, que diagnóstico a gente poderia dar esse ano para o milho e o que pode acontecer ao longo de 2023 com essa falta e os resultados negativos da safra? Bom, falando do milho, especificamente, a sua pergunta. A questão milho, hoje, dados que temos da EMATER, parceria da Prefeitura e EMATER, a estatística, até a data de hoje, os dias de hoje atuais, é em torno de 50% para mais de perca já da lavoura de milho. Consequentemente, vai faltar milho no mercado, a produção regional não vai ser suficiente para atender nossos produtores, vai ter que trazer milho de outras regiões do país, ou até, daqui a pouco, importar se a produção de outras regiões não atender à demanda regional. Consequentemente, aumento de preços, tendo aumento de preços, vai ter consequência para o produtor, da questão do leite, a questão da produção suína, a questão de aves, toda essa cadeia de carnes em si, ela vai ser prejudicada com a falta de milho no mercado. E também, aproveitando, falando em milho, a questão da silagem. Então, a silagem, o produtor não vai ter produtor conseguindo fazer uma silagem de qualidade, ou nem fazendo, consequentemente, no decorrer do ano, nos próximos meses, vai faltar pasto para os animais, não vai ter a silagem. E, com isso, a produção de leite vai cair. E, como não vai ter produção de silagem, o produtor vai ter que comprar milho. E, consequentemente, pode ser, provavelmente teremos um aumento no valor do milho, e, consequentemente, vai ter um custo maior para o produtor. Essa situação, ela só reafirma a questão de como a agricultura é uma cadeia, como uma área depende da outra. Como que o pequeno produtor vai conseguir sobreviver, secretário, numa situação dessa? Exatamente. Vão ter mais um problema, novamente, com a pequena produtor. Então, recentemente, agora, nessa semana, a gente terminou a Prefeitura de Erixim de entregar o milho no programa Porteira Adentro, que é um programa do município de Erixim, que foi adquirido o milho e distribuído por outros pequenos produtores. Então, era esse milho que foi entregue, foi feita uma inscrição, foi feita uma parceria com a Ematera, onde foi feito um estudo, as propriedades que eram necessárias, que tinham, dependendo da quantidade de animais, foi distribuído esse milho. E, consequentemente, foi terminado agora, e veio a entre safra, agora, no momento importante, onde o produtor não tem milho. Onde eu tenho conversado com vários produtores no nosso município, no interior, e todos eles relatam que esse milho veio em boa hora, para quê? Para auxiliar agora esse ente safra, e como não tem produção, para auxiliar eles no pequeno produtor. Provavelmente, teremos que tomar uma providência, alguma coisa, para auxiliar novamente os produtores no decorrer do ano. E falando da estiagem em si, né, secretário, a gente comentava também aqui antes que muitas famílias de Erixim estão sendo abastecidas pela Prefeitura, né? Tem alguma previsão para essa situação melhorar? E que medidas que estão sendo feitas para auxiliar esses produtores? Falando em falta de água. Falta de água, nós temos hoje, falando hoje, levando para 40 famílias do interior levando água. Só que falo hoje, por que hoje? Dias pós dias, a demanda vem aumentando. Então, aproveitando a oportunidade que o jornal nos oferece, falta, portanto, relatar que o agricultor, quem precisa de água no interior, que ligue no 199, que é na Defesa Civil, que o pessoal faz o agendamento e leva a água até a propriedade, mas que faça um dia de antecedência, porque é uma questão de programação. Nós temos vários, tem o caminhão da Defesa Civil, tem o pessoal em parceria com obras e o Agricultura. Agricultura, semana, tiramos um caminhão que estava realizando trabalho de melhoria nas estradas, colocamos mais um tanque em cima, para poder atender, sim, os produtores. Essa água que está sendo levada é uma água de qualidade, é água tratada para consumo humano. Então, a água tratada não é água que não tem tratamento nenhum. E é preciso ter muita paciência. A gente entende como a situação é complicada, mas a demanda também é muito grande, né? Exatamente, a demanda é grande. Então, assim, é interior, é difícil acesso, é longe uma comunidade da outra. Então, tem vários problemas que a gente encontra para atender essas comunidades. Então, a gente está tentando auxiliar, fazer, já está tudo trabalhando isso, a gente vai estar trabalhando futuramente, e nós estamos dando sequência, que é nas fontes drenadas, que é tratar a água. E a gente pede aqui também para a comunidade do interior, da cidade também, mas especificamente falando do interior, que o agricultor também tente economizar água onde for possível, no consumo, com o que a gente leva também, que seja um consumo consciente. E também, sim, que se pense em preservar as vertentes, não se drene mais banhado, se cuide desse lado, essa questão de... para futuramente não se ter mais problemas, mais sério que você tem hoje, atualmente, no caso. Uma das medidas também para essa questão são as instalações das cisternas. Muitos produtores se salvaram, vamos dizer assim, por terem adotado essa medida nos últimos anos. Exatamente. A Prefeitura, a gente está fazendo um projeto para colocar em duas cisternas, estão fazendo um projeto para colocar duas para modelo, para ver o andamento, o que ela consegue nos beneficiar, para poder ver um valor de custo, para ver quanto o agricultor pode ver como é que ela funciona para poder futuramente sim partir para esse lado. Porque a gente vê que ano, pós anos, infelizmente, já vemos por três anos de uma estiagem grande, onde essa estiagem tem trazido muitas consequências na lavoura, na produção de carne, que comentamos anteriormente, mas principalmente na água, que é essencial para o nosso dia a dia. Então, sem a nossa água, fica difícil para tudo, todo o serviço doméstico de animais, e aí, por isso, temos de partir para um plano B, que se diga assim, que seria o quê? Um depósito de água nas propriedades, que seria uma delas cisternas, e a outra, qual seria hoje, que a gente está pensando futuramente, está trabalhando já, é a questão de que aproveitar a água dos cobertos das casas, dos pavilhões, dos baracão ali, do produtor, que faça um depósito em caixas, que daí futuramente pode sim ser usado dentro da propriedade. Fruticultura, falando agora, tem alguma cultura que possa ser afetada com a estiagem nessa época do ano? Tem, tem várias, também tem feito, sofrido a questão das fruticulturas também. Como a outra planta, ela depende da água também, então também tem, vai ter perdas também. Como esse ano a chuva na nossa região, ela é muito localizada, como se diz popularmente, uma chuva de bairro, ou uma chuva de comunidade, como se diz no interior, uma comunidade chove, a outra, questão de quilômetros distantes, já não chove. Então, assim, esse ano ela é muito localizada. Então, tem comunidades que têm sofrido, algumas adiante já não têm sofrido tanto. Então, essa questão de perca hoje no milho, em torno de 50, 55%, é uma média. Tem lavouras que ela é maior, locais e lugares é menor. E a questão de fruticultura também, tem a questão dos pareirais também, tem locais que os pareirais têm sofrido, locais não, dependendo da localização, se conseguir uma chuva que vê ela bem localizada, elas sofreram menos. Para finalizar, secretário, as pessoas que moram na zona urbana, muitas vezes, escutam uma entrevista como essa, parece longe da sua realidade, mas você acredita que essa questão da agricultura estar sofrendo vai afetar a população mundial em geral? Com certeza, porque o alimento, subindo o preço do alimento, consequentemente, vai ter preço no mercado, vai ter. E o próprio comércio em si, do nosso município, falando de Erichim, Erichim é uma cidade polo. Os municípios que fazem de via próximo a Erichim, eles adquirem os produtos no comércio de Erichim. Como a agricultura, a nossa região é essencialmente agrícola, os municípios da região, o Erichim também, o pessoal do interior, com certeza, com a estiagem, vão produzir menos. E, consequentemente, vai deixar de circular muito no nosso comércio, aqui na nossa cidade. Também, o comércio também, infelizmente, será afetado por causa da estiagem. E o produtor também. Então, a estiagem, ela vai trazer alta nos preços, provavelmente, e provavelmente, também, sim, o comércio vai sentir as consequências da falta de circulação do nosso dinheiro da região, dos municípios que fazem região aí do Alto Uruguai. Uma pena, né? Só reafirmando quanto a agricultura é um escritório a céu aberto, né? Exatamente. A agricultura é essencial em tudo, praticamente. Ali que começa a produção, ali que sai o nosso alimento, o nosso dia a dia, né? Então, e as consequências, infelizmente, nós que moramos na cidade, vamos pagar parte desse preço também, Infelizmente, né? E não tem muito o que fazer. Hoje é aguardar a chuva, só que tu olhar hoje para uma previsão, olhar um cenário, não tem muita previsão para os próximos dias de uma chuva assim, que seja uma chuva que pegasse toda a região, uma chuva em quantidades maiores, que teria, resolvesse o problema. As previsões são chuvas localizadas para os próximos dias e, infelizmente, não vai resolver o problema. Infelizmente, vai aumentar, quem sabe, essa situação das percas também, Dia após dia, passado do sol, com certeza, vão ter mais prejuízo em todas as lavouras, infelizmente, né? Certo. Quero agradecer a sua presença aqui nos nossos estúdios hoje, agradecer por todas essas informações muito válidas e desejar um ótimo trabalho aí nos próximos dias. Agradeço ao Jornal pela oportunidade que nos deram para esclarecer a nossa comunidade como poder público, especificamente falando da Secretaria de Agricultura, a Secretaria está de portas abertas para o pessoal do interior para auxiliar dentro do possível o que for necessário, a Secretaria vai estar auxiliando como vem fazendo, vai dar nos próximos dias, sim, auxiliando os nossos agricultores aí para amenizar essa questão da seca, que for possível, nós estamos à disposição. E a Secretaria está de portas abertas, e me coloco à disposição como secretária adjunta no momento para maiores esclarecimentos que forem necessários. Muito bem, obrigada a você aí de casa que nos acompanhou, curta, compartilhe essa entrevista e até a próxima. Boa noite. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Tchau, tchau.